Olá, eu sou o Rangel Adênio e falo de Itacaré, a Bahia. O vídeo de hoje é uma missão, a entrega de duas rosas do deserto gigante ao meu amigo Fabão, na pousada ecológica Lélcia, estamos pertinho, e o visual que a gente tem aqui hoje é esse aí para vocês, dê uma olhadinha aí. Chegamos à pousada ecológica do meu amigo Fabão, local de moradia dessas duas gigantes, e estarei fazendo replantio em vasos cuia, para dar uma impressão de planta ainda maior, uma técnica que você pode estar utilizando aí também. Quando você quiser ter uma planta para ter uma impressão de que ela seja ainda maior, você coloca num vaso menor, num vaso cuia. Elas ficarão na recepção, assim ele me falou, e todas as pessoas que chegarem aqui na pousada terão esse impacto visual logo. Essa planta foi replantada faz uns quatro meses, e eu estou pensando em refazer essa poda pical, você vê que já tem galhos aqui, todos esses foram nascidos depois dessa poda, então retirar esses ápices desses galhos, para que a planta realmente imita novos galhos e fique assim com a copa ainda mais bem formada. Aqui eu não vou mexer, vou replantar mais ou menos a mesma altura que estava, não deu tempo de fazer essa construção ainda de material. Essa de cá já foi feita a poda apical antes de vir, agora eu só vou fazer a limpeza de raízes aqui, para fazer esse levantamento de caldex. Vamos lá, mãos à obra. Então, como eu falei com vocês, eu vou dar uma nova poda aqui nessa planta, tirando aqui essas novas brotações que ela já teve, então vai estimular que ela tenha novas brotações, vai estimulando novas brotações, mas como foi desplantada, esse é o ideal que se faça. Logo logo ela vai estar toda rebrotada, você vê que eu só vou tirar uma poda bem na parte superior, está vendo? Está estimulando novas brotações, isso aqui vai ficar maravilhosa, planta forte, madura, planta saudável, vocês podem ver, maravilhosa. Folhas bem saudáveis. Primeira coisa, quando você vai fazer um levantamento, é observar que sua planta está saudável, como essa aqui. depois eu retiro essas folhas, cortar depois. Vou deixar até com algumas folhas, para que ela continue fazendo o seu processo aí, mas que não tenha muito evapotranspiração também. Isso é muito importante. Eu faço aqui e dá certo. Isso não significa que você precise fazer dessa forma. Se você faz de outra maneira e está dando certo, continua fazendo aqui. Dessa poda que eu fiz a última, nasceram dois galhos, aqui eu já pudei de novo simular novas brotações. O objetivo aqui agora é fazer a copa cada vez mais bem formada. Antes eu replantio, uma camada de substrato, como sempre. Antes eu replantio, você pode dar uma misturada também aqui. Ele é uma nova camada de substrato. O baçom, para que essa planta continue crescendo e produzindo flores e mais flores. Agora a gente já vai instalar essa belezura aqui. Ela está aqui praticamente na... quase na largura do vaso, você vê que passa um pouquinho. Eu fui pensado exatamente para isso. Para que ela tenha uma impressão, passe uma impressão de ser maior do que o que ela já é. é uma gigante, mas que nesse vaso aqui dá uma aparência de ser ainda maior. Ela vai ser praticamente um bonsai a partir de agora. Ou está num vaso de bonsai, no caso, para ela. Um vaso bem menor do que o que ela estava. Então é uma redução do espaço. Mas, visualmente, para quem chegar na pousada, vai bater o olho nessa planta e vai identificar que é uma planta imensa, né? Tá bom. Vamos com a segunda gigante aqui agora. A gente vai colocar no vaso aqui. Sempre lembrar, gente, de centralizar a sua planta, tá? Então, se for colocar, centraliza a planta, né? Coloca as raízes da melhor maneira possível. Vocês podem notar que ficou aqui uma área de uns três dedos, né? Para a gente encher de substrato para que a planta calce. Não fique dançando, caindo e não chegar a precisar nem amarrar, entendeu? Essa planta não vai precisar nem a gente amarrar porque ela vai estar bem calçada, né? Vamos encher de substrato aqui em volta. Já tem o Ângel replantil na parte do fundo que vai garantir a nutrição dessa planta, né? Trabalho concluído. As duas devidamente instaladas na recepção, né? Como o Fabão queria. E o resultado está aqui. Vocês podem observar. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e um forte abraço para vocês. Até a próxima!